Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato Mágico. O meu nome é Sandra, hoje é dia 13 de Outubro, é dia de Nossa Senhora de Fátima aqui em Portugal. Hoje comora-se a última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. E para comemorar então o dia de hoje, eu hoje estou aqui para vos mostrar este trabalho que eu fiz com a Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz este pequeno oratório com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz este oratório em cartão, portanto toda a armação é feita em cartão e depois descobri então com canudos de papel de jornal. E ficou assim. Estão a ver? Ficou uma peça muito bonita. Portanto, eu fiz, como eu disse há pouco, eu fiz a armação em cartão. Depois fiz os canudos de papel de jornal e colei aqui em toda a volta do oratório. Depois de colar aqui os canudos, o que eu fiz foi passar então a cola branca diluída em água em toda a peça. Pintei de cor ocre e passei assim o castanho para lhe dar este tom de madeira. No final, eu envernizei a peça com verniz acrílico à base de água para lhe dar então este brilho e proteger então a peça, imprimibilizar a peça. Portanto, numa das visitas que eu fiz ao Santuário de Fátima, eu comprei esta imagem da Nossa Senhora de Fátima e colei então aqui no oratório. Estas rosinhas são feitas também em papel, portanto eu arranjei papel de cor rosa e depois fiz estas rosinhas e colei uma de cada lado. E ficou então assim uma peça muito bonita e muito decorativa. Ficou realmente uma peça muito, mas muito bonita. Espero que vocês tenham gostado desta peça. Se vocês gostaram, deixem já o vosso like. Se vocês estão a chegar agora aqui ao canal pela primeira vez, inscrevam-se. Ativem o sininho para não perderem nenhum trabalho que eu vou colocando aqui no canal. Deixem também o vosso comentário aqui em baixo, nos comentários do vídeo, com a indicação se vocês gostaram realmente desta peça e o que acharam. E se tem alguma sugestão. E esta foi então a peça que eu tenho para vos mostrar hoje. Agradeço a todos vocês que estiveram aí a assistir a esta linda peça com a Nossa Senhora de Fátima. Um muito, mas muito obrigada. E eu espero por vocês então no próximo vídeo.